Música Alice, essa festa de 15 anos é um momento importante na sua vida Onde você está amadurecendo para uma nova fase E com grandes responsabilidades Sempre recorde de onde você veio e quem você é É um segmento da nossa família Música Música Aproveita o momento para lhe desejar Realizações, alegria e muita paz Rogo a Deus para que em sua caminhada Você seja capaz de fazer as melhores escolhas Sempre pelos caminhos do bem e da divinidade Música Foi muito bom ver minha infância ao seu lado Fico muito feliz por poder comemorar o seu dia Que você sempre seja essa menina sorridente e feliz Eu te amo Aplausos Aplausos Música 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 Música